Bom dia, namastê, sejam bem-vindos a mais uma live, a mais um momento de troca, de compartilhar. E na live de hoje, nós teremos a nossa querida Amanda como convidada, porque ela vai falar de um local muito especial do nosso coração e da mãe índia, que é a cidade chamada Vrindava, é uma cidade que fica ao norte da Índia, pouca gente conhece, somente mais quem é do movimento Hare Krishna, que normalmente conhece. De uma maneira geral, é difícil as pessoas conhecerem essa cidade, porque ela não tem, digamos assim, atrativos turísticos, mas ela tem um atrativo espiritual muito forte, que me levou até lá há uns anos atrás. E daí, a partir de então, a gente passou a incluir essa cidade na maioria de nossos roteiros pelo norte da Índia. Então, é com muita satisfação e alegria que a gente vai compartilhar um pouco desse néctar dessa cidade. Que néctar que existe nessa cidade, que atrai a tantos devotos, a tantas pessoas conectadas com o mundo espiritual, conectados com Krishna. Então, bom dia a todos, a Sambra querida, que sempre está nos prestigiando, a Ana Paula. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, né? Sempre convido, assim, que vocês escutem as nossas lives, assim, com o coração aberto, que é da mesma forma que eu convido vocês quando chegam na Índia, né? A Índia, ela é um campo vibracional, então você precisa se sintonizar para realmente sentir o que é a Índia, né? Se você vai somente com os olhos da matéria, talvez você não encontre os verdadeiros tesouros que a Índia tem a oferecer. E é talvez por isso que muita gente fala o que você encontrou na Índia, o que você vê na Índia, um país superpopuloso, né? Com mais de um bilhão, um bilhão e trezentos milhões de habitantes, que tem um sistema de limpeza, digamos assim, precário, né? Uma população tão grande. Então, o que você encontra na Índia, né? E o que tantos corações encontraram na Índia? Então, eu digo assim, pra você encontrar o que as pessoas encontram, o que os santos encontraram, é porque tem que sintonizar através do coração. Essa sintonia, que é além do intelecto, que é mais profunda, ela requer um quanto de silêncio na mente, um quanto de meditação, um quanto de devoção, né? É com esse olhar, é com essa sensibilidade, é que você vai encontrar os tesouros que a Índia tem pra oferecer. Então, eu vi que a Amandinha já chegou, se quiser encontrá-la ali. O Moranzinho sempre nos bastidores, tá aqui do meu lado. Hoje temos uma convidada especial. É a nossa cachorrinha, cachorrinha do meu irmão. É a nossa convidadinha especial, tá aqui com a gente também. Então, a Amanda, ela desde criança, ela já foi pra Índia. Nada nessa vida é por acaso, né? Então, nosso encontro também, com certeza não foi, né? Cristina, de alguma forma, fez com que os nossos caminhos se cruzassem. Então, a Amanda Gorski, ela é uma profunda conhecedora da cultura médica, já de muitos anos, desde a família dela, né? E foi pra Índia conosco como cliente, algumas vezes. E aí, num encontro casual, lá em Brindava, né? Quando eu estava com o grupo, a gente soube que ela estava em Brindava pelo Facebook. E falei, vamos nos encontrar. E eu trouxe ela, pela primeira vez, no grupo, pra que ela falasse. Não deu, né, amor? É. Chama ali. Pra que ela falasse no grupo. E a partir dali, nasceu uma semente. E essa semente deu frutos. Então, hoje, a Amanda é uma das nossas condutoras. Sim, efetivamente. Deus escreve, né? A nossa vida. Ou seja, quando a gente olhar, quando a gente olha a nossa vida, a gente vê o quão bela é a nossa história. E o quanto tem da mão divina. Porque, pra escrever uma história tão perfeita, né? No sentido de todos os aprendizados que a gente tem que passar, as pessoas que a gente tem que cruzar, né? Isso faz da nossa vida algo belo. Belo, assim, no momento, às vezes, dos desafiantes. Quando a gente tá passando, a gente não pensa que é. Mas, depois que a gente consegue ver o panorama geral, a gente vê a beleza que é a nossa vida. Então, o nosso encontro, digamos, profissional, nosso e da Amanda, aconteceu em Brindava. que a gente a convidou pra estar conosco num grupo em que ela pôde falar. E, a partir daquele momento, a gente a convidou e ela passou a conduzir, primeiro a nos acompanhar como tradutora e depois passou a conduzir os grupos, inclusive sozinha, sem a nossa presença. Enquanto a gente tá no aguardo da Amanda, eu vou contar um pouquinho da minha história com o Brindava. Então, você sabe que eu tenho um profundo amor por o Yogananda e foi ele que me motivou a trabalhar com a Índia. Então, há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu não mais podia viver sem respirar os ares da Índia, eu tive uma inspiração de montar um roteiro, que foi nosso primeiro roteiro, baseado na autobiografia de um Yogi. E, lendo a autobiografia, lendo e relendo inúmeras vezes, ó, a Frida, lendo e relendo inúmeras vezes, eu vi Yogananda mencionar Brindava por duas vezes. A primeira vez que Yogananda menciona Brindava é quando ele ainda é jovem e ele é desafiado pelo irmão na questão da materialidade das coisas. Que Yogananda dizia assim, Yogananda, pra quem não conhece, da autobiografia de um Yogi, e ele foi questionado pelo irmão, porque Yogananda falava assim, que Deus sustenta, que a Mãe Divina me provê tudo, o tempo todo. E aí, o irmão dele falou assim, ah, então eu quero ver a Mãe Divina te sustentar sem dinheiro, você indo até Brindava. Eles estavam em Agra. E ele fez esse desafio. E aí, ele descreve esse desafio do adolescente para Mahanse Yogananda com um amiguinho que ele vai pra Brindava. Isso ele descreve no capítulo 11 da autobiografia. Então, por essa citação e por uma outra, que é depois que Yogananda vai para os Estados Unidos, no seu retorno, ele passa um ano viajando pela Índia, se encontrando com santos, com homens santos. E um dos homens santos que ele foi se encontrar foi exatamente em Brindava. que é queixa queixa bananda que é dessa foto aqui. Então, essa foto aqui também está na autobiografia, faz parte do capítulo capítulo 42, Os Últimos Dias com o Meu Guru. Então, como eu estava nessa busca de montar o roteiro baseado na autobiografia, e a Iliane, que era a minha astróloga, é a minha astróloga, tinha me falado de alguns locais que era importante eu colocar nessa jornada, então, estava eu lá em Brindava, na minha primeira vez, sem conhecer absolutamente nada, sem conhecer, inclusive, o inglês, que às vezes as pessoas perguntam, né? Então, eu não conhecia a Índia, não conhecia, não falava quase o inglês, estava eu lá perdita e ao mesmo tempo me encontrando. E eu lembro que era um alto verão, porque mal eu conhecia a Índia, então não sabia o quanto aquilo ainda ia esquentar. Então, eu estava em um alto verão e brindava com muito pouco dinheiro, sem dinheiro, nem me locomover direito, brindava, sem conhecer absolutamente nada, mas sabendo que lá tinha algo que eu tinha que encontrar. E eu pirabulava por um tempo, por outro tempo, buscando, porque as histórias de Krishna, depois a Amanda vai contar o porquê que existe toda essa força nessa cidade, mas as histórias estão vivas no ar. Então, conforme você vai ficando na cidade, você vai sentindo, não só energeticamente, mas através dos devotos que mantêm viva as histórias. Então, você vai ouvindo as histórias, as pessoas vão te contando. Então, eu estava eu lá dentro de um templo quietinha, olhando, conhecendo, e de repente veio uma japonesa falar comigo, do nada, né? E ela falou assim, você fala inglês? Daí eu falei, fala um pouquinho, né? Você fala português? Eu falei, fala, ela falava só inglês. Ah, porque eu tenho uma amiga chamada Govinda, olha o nome da amiga, chamada Govinda, que também fala português. Quem sabe seria bom vocês se encontrarem? E eu falei, então, tá, tudo bem, eu não sabia muito bem o porquê, né? Daquela fala. E a gente marcou, então, por telefone, o encontro, eu e essa Govinda que falava português, mas temos um encontro na frente de um determinado templo lá. E quando eu sentei com ela, uma pessoa muito amável, uma pessoa realmente muito amável, e sentamos conversando, e eu comecei a contar a minha história, né? De como eu estava lá, quem tinha me ensinado sobre a peregrinação de Ogananda, que eu estava montando um roteiro, que o meu sonho era trabalhar, levando as pessoas para lá. E enquanto eu fui contando a história para ela, eu conto que quem estava me ensinando sobre a peregrinação de Ogananda era a Eliane, que me mostrava uma peregrinação que ela tinha feito com um grupo lá da Argentina. E me mostrava fotos de alguém que estava junto com ela, não só nessa peregrinação, mas em outras peregrinações dos Himalaias. E me mostrava fotos. a minha astróloga que me ensinava, né? Enquanto eu contava isso para essa govinda que estava na frente do templo, ela falou, pois então, essa pessoa que estava nas fotos da tua astróloga sou eu. Fui eu que lhe dei a Eliane, a astróloga, para os Himalaias. porque na época ele não falava inglês e eu falava. Então, você veja como é como é lindo quando você vê a tua história e você vê o cuidado de Deus, né? A mão de Deus, você consegue enxergar a mão de Deus. e a irmã não vai de Deus. Tá. Você consegue enxergar a mão de Deus. Então, quem tinha as fotos que eu via enquanto eu aprendi a peregrinação era dessa menina que eu estava encontrando agora lá em Brindava. E ela falou, Rebeca, eu vou te mostrar a Brindava. Ela é uma devota de Krishna, né? Tanto que o nome dela é Govinda, né? O nome da nossa empresa é Govinda. Então, você veja como existe uma teia, né? Que vai se formando, vai construindo tudo isso que é a nossa vida, né? E aí, a partir desse momento, ela me mostra, Brindava. E como estava muito calor, mas muito calor, vocês não têm noção. Muito calor é 50 graus de temperatura. e eu estava assim, economizando cada centavinho, porque eu queria nunca mais voltar, nunca mais sair da Índia. Então, eu queria ficar muitos meses. Então, eu estava ficando numa casa lá em Brindava, que era uma casa, depois eu vinha saber, que era uma casa abandonada. E nessa casa abandonada, eu tinha tanto medo de dormir lá sozinha, que eu dormia que eu dormia na sala. E na sala tinha muitos quadros de muitos santos que eu não conhecia. E eu dormia lá, mas era muito calor. E aí, eu dormia com uma... Eu lembro de uma escada grande, assim, eu tinha medo que alguém descesse por aquela escada, morria de medo. e aí, eu colocava um balde de água, água gelada, água fria, com toalha, molhava, e daí, eu me cobria com a toalha molhada, porque aquilo aliviava o calor. Para vocês terem noção do grau do calor e do grau da austeridade que eu estava vivendo naquele momento. Era um desejo, realmente, muito intenso da minha alma, que eu não sei descrever, assim, palavras, mas que era, assim, que queimava o meu coração, né? De ardência, de amor a Deus, de busca interna. E aí, a Govinda me falou, Rebeca, você tem que sair dessa austeridade, tá muito forte. Brindava, mexe muito, brindava, é um campo vibracional muito elevado. Então, vem muitas questões nossas à tona. Então, mais essa austeridade que você está vivendo é demais. Então, é melhor você ir para um hotel com ar-condicionado. Então, foi ela que me incentivou a gastar mais umas rupiazinhas para pagar um hotel. E eu saí daquela austeridade. E aí, a mãe amenizou e ela me mostrou. Então, a Amanda está com dificuldade de entrar, né, gente? Pois é. Ela vai trocar a internet. Ela vai trocar a internet. Enquanto eu vou... Isso eu vou contando para vocês a minha história de Brindava. E aí, assim foi. E aí, ela me mostrou cada tempo, me levava, me explicava. Para mim, era um universo completamente novo. Eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido. eu estava assim, só baseada na autobiografia, né? Então, eu não sabia exatamente qual era, qual era a... os segredos que lá guardavam, né? Mas, conforme ela ia me explicando, tão doce, tão querida, que ela me acompanhou muitos dias para frente, a partir daquele momento, né? Eu fui compreendendo, né? Essa... Essa potência desse local, né? E... Para finalizar um pouco, assim, essa história, aí depois, assim, isso é o conto de uma das cidades, né? A peregrinação, são muitas cidades, a peregrinação de Paraná, Sildananda, uma peregrinação longa. A primeira vez que nós fomos, ela tinha quase 40 dias, né? Porque chega até os Himalaias. Atualmente, a gente diminuiu, tá com 30 dias. Mas a gente jamais tiraria a vindava desse roteiro, né? E agora, a gente compreende melhor essa... Esse néctar existe lá. Que as pessoas... E as pessoas falam, assim, que até... O coração se perde lá. Se perde porque... Sabe quando você tá completamente apaixonado, você perde, se perde. Amém! Jai! Nossa! Que sufoco, hein? muito obrigada. Ai, que lindo. Mas eu tava ouvindo a história e tava assim, ah, então vai, vai contando. Vai contando a história. Muito bom. Sim. Então, muito bem-vinda, Amanda. É uma alegria sempre estar com você. E como eu contava contando no começo da tua apresentação, tava apresentando você, eu acho que o nosso encontro foi armado também por Cristo, não por acaso aconteceu profissionalmente lá em cima. Isso, de certa forma, nos dá o aval, né? De que a nossa relação profissional é abençoada por... Ah, sim. Sim, eu lembro que naquele dia a gente tava numa peregrinação com o meu guru, com todos os devotes, devotes do mundo inteiro e as coisas foram acontecendo naturalmente, a gente se encontrou no Prima Mandiri e eu falei pro meu guru, eu falei, guru, Devo, a Rebeca me convidou pra falar de Krishna hoje lá no Prima Mandiri e falou, vai, 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 fala bem bonitinho. E aí foi assim e todas essas coisas são realmente bênçãos, né? A gente joga a semente, a gente faz a ação e o fruto é Krishna que dá. Então, que bom que a gente tá aqui, né? De novo. Exatamente, maravilhoso. Então, Amanda, eu queria que você apresentasse, brindava, primeiro falando, contextualizando, né? Contando um pouco da história de como tudo aconteceu. Então, te faço a palavra. Claro, eu agradeço muito. Tá me vendo, me ouvindo bem? A internet tá ok? Tá ok. Ótimo. Perfeito. Então, primeiro, eu preço as minhas reverências aos meus mestres espirituais, a toda essa linhagem que vem de Chaitanya Mahatrabhu e que chega até o próprio Senhor Supremo que é Krishna e ao meu amado Gurudeva, especialmente, um Vishnu Padra, Shittu Trasat, Shishimadak, Te Vedanta, Vana Goswami Maharaja e todos os santos de todas as religiões que percorrem essas terras sagradas e que vão deixando essa energia maravilhosa pra gente ir lá coletar e conseguir aquilo que a gente quer de acordo com as fases da nossa vida, não é? E Brindava é um desses lugares que, na minha opinião, é o melhor, é claro, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Brindava é um dos lugares sagrados do mundo mais especiais porque todas as vezes em que existe um declínio da religiosidade verdadeira, não em sentido institucional ou religioso, mas em sentido da conexão com Deus. Quando existe um declínio dessa prática, por algum motivo, o próprio Deus descende pra organizar esse planeta que ele tanto quer que funcione, que as pessoas tenham consciência dele. Então a gente sabe que Deus se manifesta em muitos tempos, em muitos lugares, de acordo com o que precisa. Um grande mestre que a gente sabe que veio é Jesus há dois mil anos em que ele foi um grande expoente porque ele estava aqui no meio do oriente e do ocidente e ele veio justamente propagar a mesma mensagem. E Brindava tem uma grande especialidade porque Deus que é chamado Krishna, um dos nomes dele é Krishna, ele apareceu lá exatamente no final da era passada e no começo dessa era que a gente está. Que é essa era meio confusa, essa era da hipocrisia, da corrupção, como a gente bem consegue ver nos dias atuais. Então esse marco da vinda de Krishna aconteceu justamente em Brindava. E a gente sabe que tudo que tem uma forma tem um conteúdo. Certo? quando a gente fala assim Índia já vem tanta coisa tanto conteúdo pra gente simplesmente com essa palavra mesmo que a gente não tenha ido lá fisicamente. Portanto o Brindava também contém todo esse conteúdo da divindade na forma do amor mais juvenil mais informal mais familiar e amoroso. Krishna é muito especial por isso porque em Brindava quando ele veio a 5 mil anos ele agia como um menino comum como um menino muito travesso até porque lá em Brindava se você for conhecer as crianças os macaquinhos todo mundo muito levado lá muito danado acontecem muitas vidas tanto que os nossos clientes mesmo gente tiram óculos porque o macaco vem e pega porque tudo em Brindava reflete essa espontaneidade reflete esse amor que Krishna tem em estar presente nos pequenos detalhes nas coisas do dia a dia então o Brindava é um dos lugares sagrados em que quando a gente chega tudo é familiar tudo é simples e ao mesmo tempo profundo é como você estava contando sobre a Índia pode não ter uma superestrutura física em termos de limpeza em termos de organização material mas a organização espiritual e de amor profundo está ali só que a gente tem que ter olhos para ver tem que ter ouvidos para ouvir e aí que Krishna manda essas pessoas como a Govinda para nos mostrar o que que realmente é Brindava o que que são os lugares sagrados se a gente for falar de outros locais santos como Jerusalém como Assis como aquele caminho de Santiago de Compostela a gente está dizendo a mesma coisa esses locais tem esse conteúdo espiritual que é deixado pelos santos que passam ali o local em si tem sim uma potência mas quem colore essa potência são os devotos do Senhor então exatamente é o coração devoto que mantém a energia Deus se manifestou ali fisicamente na verdade do ladinho ele nasce matura a cidadezinha do ladinho de Brindava e passa a infância e a adolescência em Brindava então e aí o que mantém a energia a potência é o nosso coração é o coração do devoto sim exatamente e é justamente isso que nos faz querer levar as pessoas lá né Rebeca o seu sonho que graças a Deus se encontrou com o meu e com as bênçãos dos nossos mestres muita gente fala assim nossa mas vocês tem linhas diferentes mestres diferentes quem disse isso? não é verdade? a gente vê as coisas às vezes de um ponto de vista filosófico um pouco diferente mas Deus é um só o guru é um só a mensagem é uma só então a gente está buscando levar isso para as pessoas a partir do nosso próprio entendimento eu acho que isso também é uma humildade minha e tua também de certa forma porque assim esse ponto já que você falou nós temos realmente linhas filosóficas paralelas elas não são idênticas elas são idênticas no supremo exatamente no álbum de tudo mas assim essa nossa maiazinha aqui intelectual né ela tem algumas diferenças mas isso não nos separa né não pelo contrário as pessoas elas tem que ter respeito pelo outro e não tem que ter a pretensão de que o nosso caminho é o melhor e o perfeito é o melhor e o perfeito pra mim neste momento com essa minha mentalidade com esse meu entendimento é esse o caminho que encaixa pra mim mas pro outro é outro e pro outro é outro né e eu acho que esse respeito por todas as formas de adoração forma de ver a Deus né ela é fundamental sem isso o mundo material o que tem de ruim no mundo material vai pro mundo espiritual que é competição que é falar mal nossa excelente é isso mesmo então aí aí você traz tudo de ruim do mundo material pro mundo espiritual contamina né então eu acho que isso é bem importante né de ser expressado né claro não existe nenhuma incongruência é é claro que tem que ter uma afinidade em algum ponto em algum nível óbvio né tem linhas que podem ser incompatíveis e serem conduzidas harmonicamente mas não é o nosso caso é é por isso que a coisa flui e então há 5 mil anos atrás então brindar brindar significa o que o nome brindar a gente divide em dois brinda e van brinda é vou até mostrar pra vocês é a representação dessa grande personalidade que é Tula Se Deve esse aqui foi meu pai que plantou pequenininho eu tô todo bebezinho aqui é Tula Se Deve Tula Se é a manifestação de tudo que é necessário pra que Krishna se encontre com as suas amadas então o lugar o ambiente o clima o humor as facilidades físicas é tudo que precisa estar presente pra ele amar e ser amado é proporcionado por brinda Deve e vana significa floresta vana é o nome do meu guru também ai que linda Jai Tula Se Deve e essa é chamada manjericão sagrada da Índia essa planta até você falou sobre ela esses dias escreveu isso é muito importante porque a floresta de Vrinda Deve ou seja Vrinda Havana é justamente o local onde o próprio senhor deseja estar e o lugar sagrado e o senhor não tem diferença a cidade sagrada é o próprio Deus na forma dos ambientes das famílias das circunstâncias que existem para ele se manifestar então é mais uma prova de que ele está em tudo de que tudo está nele e especialmente nesta era para que a gente compreendesse esse relacionamento pessoal com o Supremo ele apareceu ali em Vrindava ele apareceu na prisão de Cansa lá em Matura que é bem do ladinho de Vrindava e ao mesmo tempo apareceu em Vrindava no ventre de Mãe Achoda são tantas histórias maravilhosas se a gente fosse contar todas aqui mas a representação principal disso é que ele veio para nos aproximar dele como família como membro familiar como uma afeição que não depende de uma reverência ou de um distanciamento por conta de uma hierarquia Krishna quer quebrar toda a hierarquia é tanto amor é tanta intimidade que os habitantes de Vrindava se relacionam com ele como se ele fosse um menininho mesmo lá em Vrindava a gente chama de Lala e Lala significa garoto então é um menininho é esse garotinho Krishna esse pretinho aí que sempre fica aprontando e roubando as coisas ou seja roubando os sentimentos do nosso coração para nos trazer em direção a ele e Krishna também está sempre trocando a sua flauta que é o Om que é a eternidade essa flauta que Krishna toca em Vrindava é um chamado eterno do nosso próprio nome espiritual cada um que tem uma alma individual tem um nome uma forma espiritual e Krishna fica chamando cada um de nós cada um tem um jeito diferente de amar Krishna por isso que as diferenças são muito bem vindas afinal a gente não está num universo une Deus verso diversidade diferenças então o todo ele sempre continua completo e ele se manifesta na diversidade individual de consciência e a partir desse conhecimento ele manifesta a cidade sagrada de Vrindava Matura Dwaraka e todos os outros lugares que ele esteve nessa encarnação como Krishna como Rama lá em Ayodhya como o filho dele que veio na forma de Jesus Cristo lá em Jerusalém Belém enfim então todas essas manifestações de Deus elas vêm para nos lembrar que o nosso único relacionamento real é com ele e Vrindavana é um lembrete muito delicioso disso porque tudo em Vrindavana é muito lúdico é muito doce quando a gente leva as pessoas para lá eu vejo que às vezes dá uma demoradinha assim para entender para ver o que está acontecendo mas quando elas entram naquele templo de Prabhupada vem a Deidade escuta um Mahamantra é como se tudo se equalizasse e entrasse nos eixos porque é algo que é natural para todos independente de cultura independente de religião é algo que não depende da sua nacionalidade não depende de nada externo é uma conexão real íntima profunda e divina isso é Vrindavana isso é a floresta de Vrindavana e aí ficaram depois que ele passou o reinado lá ele foi para Duarca de Vrindavana ele vai para Duarca e aonde ele exerce como rei Cristo isso quando ele tinha cerca de 11 anos de idade ele sai de Vrindavana vai para Matura e mata um demônio um rei muito malvado que tinha na época que era o tio dele olha que interessante ele teve que quebrar muitos paradigmas de organizar as coisas e também demonstrou o desapego mesmo que seja o meu tio alguém que eu realmente deva respeitar se essa pessoa não está agindo de acordo com o Dharma ou seja de acordo com os planos divinos essa pessoa precisa ser liberada dessa condição da ignorância e assim Krishna libera esse demônio chamado Kamsa e aí ele vai viver outras aventuras na vida dele ele encontra-se com os Pandavas depois ele estabelece casamento com várias princesas maravilhosas e vai viver em Dwarca e tem muitas histórias lindas da vida desse grande avatar e aí Vrindavan se transforma numa floresta novamente ela fica esquecida durante milênios isso exatamente ela não fica continuamente habitada porque por exemplo Varanasi uma outra cidade da Índia ela tem uma continuidade de habitação é verdade principalmente habitada Vrindavan não Vrindavan ela morre como cidade como vilarejo ela morre ela vira floresta e aí vai um santo há 500 anos atrás olha quantos milênios depois o santo vai lá em Vrindavan e entra nos seus extas espirituais recorda tudo o que aconteceu lá e quem foi esse santo? Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu é esse grande mestre que é realmente o expoente do movimento Hare Krishna opa gente alguém me ligou aqui deixa eu só ai meu Deus pronto Chaitanya Mahaprabhu é o grande expoente do movimento Hare Krishna quando ele nasceu lá no norte da Índia na Bengala pra poder estabelecer outras questões ele também é uma encarnação de Deus existem tantas encarnações que vem eu até descobri outros nomes como que era o nome do Chukadeva alguma coisa também que nasceu lá na Bengala que tinha conexão com Mahaprabhu e eu nem sabia a Índia é muito maravilhosa porque ele está sempre se manifestando e Mahaprabhu veio pra conciliar o conhecimento olha que interessante justamente das nossas linhas do dualismo e do monismo ele quis propor um meio termo ele quis mostrar pra gente que nós somos iguais e diferentes a Deus ao mesmo tempo e com essa proposta de união disso tudo com base num relacionamento amoroso e familiar com o Supremo ele começou a peregrinar pela Índia ensinando esse grande Mahamantra que é o Mantra Hare Krishna em que contém ali os segredos de Vrindavan todo o romance e o amor de Rada e Krishna de Krishna com seus devotos está presente no Mahamantra e Mahaprabhu viajou a Índia toda ensinando essa verdade que você não precisa viajar pra qualquer lugar o Mahamantra ele está aqui dentro de você e você se conecta com esse amor divino supremo que é o amor de Rada e Krishna e aí nessa viagem que ele fez nessas viagens pela Índia ele sentiu uma necessidade muito grande de ir até os lugares onde tudo aconteceu e chegando em Vrindavan não tinha nada Rebeca mas se a gente vai lá hoje acho que está meio imagina na época de Mahamantra por 500 anos em que ele tinha que andar a pé tinha tigres elefantes era uma floresta literalmente era uma selva e ele foi lá e como você bem disse ele revelou ele redescobriu ele tirou o véu da ilusão e nos mostrou onde os passatempos o que que é passatempos? as atividades divinas onde esses passatempos aconteceram e aí ele foi relembrando através desse êxtase místico divino que é Bhakti Yoga a Yoga da devoção a Yoga do amor esse processo místico que é feito a partir do cantar desse mantra supremo Hare Krishna foi fazendo com que ele evidenciasse tudo que tinha acontecido de mais maravilhoso ali e aí ele foi restabelecendo esses lugares para que nós possamos ir lá também e acessar esse mesmo conteúdo esse mesmo segredo que na verdade está só esperando para ser revelado ele quer vir para o nosso coração e uma das maneiras de fazer isso é visitando os lugares sagrados e ao mesmo tempo visitar um local sagrado sem essa conexão de reverência de gratidão e de reconhecimento da divindade nem sempre vai dar certo você pode ir lá passear olhar e achar bonito mas uma conexão verdadeira se estabelece quando você honra os santos que ali passaram e aí que eu queria chegar além de Mahaprabhu vieram outros santos depois os seis Goswamis Goswamis é uma pessoa que conseguiu dominar os sentidos e a mente portanto é uma pessoa que está 100% conectada a Deus e os Goswamis também foram a Vrindavana sob o comando de Mahaprabhu que é o guru original deles e eles também foram além de estabelecer os templos como Madana Mohana que a gente vai falar como Inglitala como vários outros lugares que eles estabeleceram eles também usaram o tempo e o espaço de Vrindavana para escrever para manifestar escrituras manifestar ai o Madana Mohana que coisa mais linda existem muitas é o primeiro tempo de Vrindavana então gente nós estamos falando isso 500 anos atrás então quando o Brasil estava sendo descoberto Vrindavana estava sendo redescoberto espiritualmente também isso para você ver como são as coisas cada um descobrindo aquilo que precisa no momento e então Mahaprabhu seis Goswamis e posteriormente os mestres dessa linhagem Gaudiya Vaishnava olha a gente ali ai que delícia esse grupo do Yogananda foi muito especial acho que é o último grupo acho que é o último grupo foi foi da verinha ali ai que delícia né então quando a gente vai para um lugar desse e tem essa grande bênção de ouvir a perspectiva dos mestres sobre os lugares é um atalho para a gente se conectar com essa energia e conseguir entrar em meditação porque a verdadeira meditação como o Yogananda nos ensina ela não é só sentar e fechar o olho e fazer uma técnica a verdadeira meditação é estar conectado com Deus 24 horas por dia 7 dias por semana então quando a gente vai para um lugar desse como o Templo Madana Mohana e ouve né você contando lá quando você a Arasalila gente meu Deus quando a gente ouve você contando o que que o que que aconteceu ali com Sanatana Goswami a história do barco do sal a história é quando Yogananda foi lá o que que ele sentiu o que que ele pensou tudo isso vai entrando no nosso coração agora a gente está vendo aí a representação eu estou puxando as lilas as histórias claro é nossa essa é linda essa imagem é dentro de um templo novo de 2005 do Prima Mandir que é um templo novo só que nós temos o exato local aonde essa esse monumento está mostrando que ali brindavam também que é esse aqui deixa eu ver se tem outra foto tem uma outra foto que mostra de frente ó Calia Gato é um templo local né e aí a gente leva as pessoas para pegar a bênção do local sim esse lugar aí é muito especial hein Rebeca porque Calia essa serpente né que Krishna dança em cima ela representa a inveja representa o sentimento de querer usurpar o lugar de Deus porque Deus é aquele que pode tudo que desfruta tudo e quando a gente quer entrar nesse lugar e esquece da nossa conexão como servos amorosos a gente sempre se mete em confusão e aí Krishna veio mostrar com essa serpente que residia lá no rio de Vrindavan que se chama Yamuna que também é um queridinho nosso né esse lugar Yamuna é muito especial para Govinda Turismo porque a gente leva as pessoas olha só isso gente a gente leva as pessoas para se conectarem com essa forma líquida do amor divino tudo em Vrindavana é o amor divino então as árvores de Vrindavan são consideradas Kalpavrikshas que são as árvores dos desejos cuidado com o que você vai pensar quando tiver em Vrindavan né porque acontece se você pensa embaixo dessa atmosfera da manifestação divina as coisas vem ai que lindo nosso Baba lá no como é o nome do Gat Keshigat Keshigat ali é um ritual que está acontecendo pro Rio Yamuna é uma reverência uma adoração ao Rio Yamuna que é aqui é essa aqui é outro isso e é isso que eu penso que é mais maravilhoso assim quando a gente vai à Vrindava tudo vai acontecendo de acordo com o que precisa acontecer os lugares em que a gente vai por mais que sejam os mesmos que a gente leva as pessoas tudo vai se manifestando de acordo com o que cada um está ali para receber e o que pode receber e as histórias de Krishna elas podem parecer fixas mas na verdade elas são sempre novas é como a gente estava hoje conversando sobre o livro autobiografia de um yoga eu falei meu Deus Rebeca essa parte parece que eu não li a gente estava combinando as coisas e como assim sempre que você lê um livro sagrado é como se você nunca tivesse lido antes porque ele te revela novas coisas da mesma forma a Vrindava aqui no Keshigata ou lá no Madera Mohana no Imilitala no Premamandi todos esses lugares que nós levamos as pessoas eles vão manifestar exatamente o que a pessoa está buscando é por isso que ir para a Vrindava é tão especial é, então os rituais eu acho também tem o que é a mais o fato da gente levar para um ritual o védico é se alguém ainda não se coletou ali tem a chance é verdade muito forte especialmente a gente leva em três rituais durante uma viagem normalmente em Vrindava em Varanás e Ishikés nas três cidades o nosso triângulo dourado da Índia são essas três é verdade em Vrindava em Agra em Jaipur Varanás Varanás e Ishikés então nesses três pontos a gente profecia das pessoas presenciarem participarem de rituais védicos porque a potência do ritual em si facilita com que o coração se abra sim por mais lógico a gente explica o ritual a gente está constantemente alimentando mentalmente para que o coração se abra mas é algo que vai para além das palavras e em especial esse ritual ali de Yamuna para o rio Yamuna ele é muito forte muito forte muito potente eu tive grupos assim que a coisa pegou fogo mesmo literalmente excelentes recordações de uma energia muito potente da energia que se move dentro de um ritual védico e eu estava falando o tempo que eu queria comentar quando você lê um livro e você tem a sensação de que parece que você não leu aquilo como se fosse novo é porque a gente está também crescendo na compreensão e quando você compreende num nível mais profundo é o novo porque essas literaturas sagradas elas têm uma profundidade infinita é infinita então você compreendeu o ensinamento você compreendeu num nível mas aquele mesmo ensinamento ele tem uma profundidade muito maior e aí você amadurece você cresce você entra em contato de novo com o mesmo ensinamento e ele é de novo novo né ele assenta de uma forma diferente no teu coração com certeza com certeza além de tudo isso pra que essa coisa se fundamente se ancore fixe no nosso coração a gente sempre acaba voltando no ensinamento de todos os mestres de todas as religiões a gente honra os professores que nos ensinam sobre isso porque é no relacionamento guru-discípulo como todos os mestres falam sem distinção de filosofia que reside essa estrutura pra você ir recebendo novos conteúdos o tempo todo do divino então eu vejo que eu sou muito de compreender né amor sim porque você pode receber honesta e não ter a benção de compreendê-lo está na sua frente e você não conseguir assimilar a nossa proposta é oferecer uma viagem espiritual com tudo que isso tem de implicação pacote completo pacote completo e essa implicação tem a ver com mexer com o lado emocional sim né então e isso exige muito round muito ground de quem conduz é isso que eu falo pra Amanda quando a gente tá nos bastidores né é isso assim você tem que ter muito ground você tem que estar capacitada na tua pessoal minha do Mohan da Amanda muito ancorada por quê? porque não somos só nós não somos nós que estamos na condução especialmente nessa situação você tá trazendo corações de devotos você tá trazendo corações de devotos porque quem se atrai pela nossa proposta não tá indo pra Píndia pra passear pra conhecer Tashmahal né então é isso tem uma uma consequência a nível interno e a gente tem que estar pronto preparado pra o que deve é tem um preço a pagar né tem um preço a pagar né então eu acho que a minha ida à Índia de uma forma tudo é perfeito né voltando assim no meu início da minha história né a minha ida à Índia dessa forma roots né sem dinheiro com dificuldades durante muitos meses né passei muitos meses sem falar inglês sem nada sem mapa sem lenço documento sem nada me deu sem Mohan me deu muita força interna me fortaleceu porque eu precisava dessa força porque quando o povo reclama de Asher o que é Asher quer que a retira espiritual e o povo reclama eu consigo sacudir entendeu ué você veio aqui pra quê entendeu por quê porque eu sei aonde minhas pernas estão pisando entendeu eu sei da sacralidade do local exatamente eu sei a potência que tem de transformação da vida não só minha até do histórico das pessoas que já viajaram quantos relatos das pessoas falando divisor de águas porque a Índia pode falar claro aqui no Brasil muitos lugares tem lugares potentes porque como a gente falou é o coração do Devote que é Ancora mas lá são milhões de pessoas que rezam todos os dias há milhares de anos por que que nasceram tantos santos por que que Yogananda depois de ficar 15 anos nos Estados Unidos ele volta e peregrina um ano pela Índia por que que ele volta da brindada é beber da fonte sim quando Jesus não ia para as montanhas a gente também tem tem esses momentos que a gente tem que beber da fonte e a Índia ela é uma fonte né e tem gente falando assim ah mas a Richie Cash já não é mais porque agora a Maia já pegou cheia das lojinhas eu discordo também eu discordo aquele rio Ganges lava pé potência não tem lojinha e que resista a essa potência do rio a própria misericórdia de Deus encarnada na forma do rio Ganges que flui sem parar sem parar sem parar é uma misericórdia interna é uma potência então eu discordo porque vejo também as pessoas mesmo que as pessoas vão lá e todo mundo sai para as compras mas marca o coração é impressionante impressionante como a passagem por Paraná que foi Vindavan por Chiquet como marca o coração das pessoas né é como é como um remédio né se a gente está com febre e tomou uma dipirona eu não preciso saber qual é a composição da dipirona eu vou tomar e vai funcionar então quando você vai à Índia você não precisa saber pensar racionalizar é claro que como você diz é sempre bom o intelecto estar alinhado com esse conhecimento mas mesmo sem saber de nada você vai receber esse fluxo de transformação de conexão e de de retornar ao ar né se tiver no teu merecimento eu acho não? sim claro é que fica pelo menos registrada uma sementinha ali aí se vai brotar agora ou não aí já não é com a gente né mas que que existe alguma coisa que mexe que transforma a Índia ela proporciona isso pra 108% das pessoas que vão pra lá né lembra da gente lá em no sul da Índia que tinha aqueles 108 nos postes em caso de perigo ligue 108 ótimo é o diz que diz que emergência da cidade lá em caso de perigo diz que 108 no poste lindo e foi isso que a gente e é isso que a gente faz né Rebeca a gente faz essas peregrinações como a gente andou ali em volta de Arunachala e discando esse 108 interno mesmo né pedindo pra Deus pra ter essa estrutura porque por mais que eu também esteja no caminho e esteja aprendendo levar as pessoas pra Índia com essa proposta com essa intenção de ter o meu Saddara em dia e proporcionar uma experiência espiritual pras pessoas é também parte do meu próprio caminho espiritual porque essa é a máxima a gente vai aprendendo e ensinando aprendendo e ensinando aprendendo e ensinando e é isso que Yogananda nos ensina é isso que Jesus nos ensina é isso que Prabhupada nos ensina é isso que todos os mestres independente dessa parte intelectual filosófica mostram pra gente né dá aquilo que você quer receber e esteja presente na sua própria consciência a Vrindavana tá lá nos esperando pra abrir esses segredos pra quem tem olhos pra ver e ouvidos pra ouvir porém Vrindavana também está aqui porque quando a gente fala de Vrindavana ela se manifesta eu sonhei óbvio né é claro eu sonhei com Vrindavana olha só que a gente estava lá que estava eu ouvi as histórias através de cantos eu ouvia os cantos assim essa noite então já era preparação né pra gente poder entregar mesmo dentro da minha limitada capacidade assim um pouco do que é realmente ter essa oportunidade e na verdade desejar ter essa oportunidade porque quando você pensa ok eu quero ir pra Índia eu desejo ir então eu vou pegar meu tempo meu dinheiro eu vou buscar alguém que possa me levar todo esse processo dessa intenção de ir já está fazendo um processo de purificação muito intenso você direcionar seus recursos pra ir pra lá vai mexer com toda a sua estrutura é isso que é mais interessante o processo de ir pra Índia e outro ponto muito legal que você falou sobre essa questão da precariedade da falta de estrutura física a Índia ela representa a espiritualidade do planeta Terra cada país representa alguma coisa a Índia a gente pode falar com propriedade que é o berço da religião religião no sentido mais perfeito da conexão religare o estar de volta ligado a Deus da Yoga Suprema e por que que ela é caótica porque o nosso planeta está muito caótico então a espiritualidade das pessoas ela está perdida ela está desconectada então existe uma incoerência ué mas é tudo isso Amanda e Rebeca e Mohan mas cadê eu não consigo ver o que vocês estão falando só que esse é o ponto é pra você ver o que nós estamos falando e propondo aqui que vem exatamente das escrituras sem adulteração é preciso você compreender que o que é material é temporário o que é eterno e real é o que a gente constrói todo dia no relacionamento com Deus aqui no Brasil na Índia em qualquer lugar nas relações familiares de trabalho viver é sadhana prática espiritual é a vida né então baseado nesse conteúdo todo nessa consciência de que ir a um lugar sagrado é na verdade se permitir ser parte desse lugar sagrado que a gente leva as pessoas pra Brindavan e pra todos os outros lugares maravilhoso e chegamos ao fim já e nunca é do jeito que a gente planeja né sempre melhor gratidão a todos que tiveram com a gente ao vivo aqui puderam nos ouvir nosso clamor aqui nossa ânsia por transmitir por amor a Deus enfim sempre gratidão a todos os mestres que nos iluminam que nos permitiram né viver tudo que vivemos que abençoa o nosso caminho que ilumina o nosso caminho então gratidão a todos e até breve então se quiser uma palavrinha Amanda pra finalizar eu quero convidar as pessoas a olharem pro seu coração e ansiar por Brindavana que é esse estado do amor mais natural então venham pra Brindavana vamos todos pra Brindavana com esse desejo de honrar o amor divino que nos espera sabe esse alívio que a gente tanto tá buscando está em Brindavana talvez não só apenas fisicamente Brindavana mas no estado de consciência Brindavana então vamos vamos pra Brindavana esse é o convite muito obrigada Hare Krishna beijo namastê não Tchau, tchau, tchau.